Será que você aí está sendo rastreado por algum aplicativo? Por Deus de vem! Que alegria! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal André Sisp. Eu sou o professor Guilherme, trabalho com o professor André. É um prazer estar aqui com vocês. Pessoal, vídeo de hoje, tema um pouquinho polêmico, que é o seguinte. Como que eu posso saber se algum aplicativo do meu aparelho celular está rastreando alguma informação minha? E isso é muito simples se tratando do iPhone. Pessoal, a Apple fez um sistema que te capacita a ver quais aplicativos estão utilizando o seu vídeo e quais aplicativos estão utilizando a sua gravação de voz através de ícones em formatos esféricos de cores diferentes. Guilherme, como assim? Não entendi nada. Que burro! Dá zero pra ele! Quando você vai enviar qualquer tipo de áudio no seu aparelho celular, isso se tratando de iPhone, aqui em cima, no canto superior, ou dependendo do modelo do seu iPhone, aqui perto da rede Wi-Fi, vai aparecer uma bolinha laranja. Observem. Estou aqui em um grupo do WhatsApp, o grupo canal Adressisp. Vou clicar aqui na gravação de áudio e olha só aqui em cima. Então, o meu áudio está sendo captado e aqui em cima tem uma bolinha laranja. Então, essa bolinha laranja, ela serve para captar o seu áudio. Então, preste muita atenção quanto a isso. Se eu estou em uma ligação, se eu estou aqui mandando um áudio no WhatsApp, a bolinha laranja, ela tem que estar ativada. Afinal, eu estou permitindo que meu áudio seja gravado, eu estou gravando o áudio. Agora, por exemplo, parei de gravar, sumiu aqui a bolinha laranja. Vamos entrar aqui, vou dar um exemplo básico aqui para vocês, no aplicativo de comida, de alimento, o iFood. Olha só, aqui em cima, ele não tem que aparecer nada. Ele vai aparecer a localização, por conta do endereço, porém, ele não aparece nenhuma bolinha. Por quê? Porque ele não está captando nem o meu áudio e não está captando a minha imagem. Então, prestem, pessoal, muita atenção com isso. Observem os aplicativos que vocês entrarem, se eles estão ou não captando o seu áudio e o seu vídeo. Segunda coisa, vamos aqui na nossa câmera. Câmera fotográfica, olha só. Percebam aqui em cima, tem uma bolinha verde. Por quê? Porque ele está captando a imagem. Então, olha só, câmera traseira. Câmera frontal, eu aqui fazendo o vídeo para vocês. E olha só a bolinha verde. Vamos voltar aqui. Então, tudo que é referente à minha imagem, vai aparecer a bolinha verde. Por exemplo, vamos ver outro aplicativo aqui. Vamos supor que eu estou no Uber. Estou aqui no Uber. Aplicativo de transporte. Olha só, aqui em cima só vai aparecer a minha localização. Não pode aparecer nenhuma bolinha, por quê? Não estou transferindo, não estou permitindo a gravação do meu áudio e da minha imagem. Então, pessoal, isso aqui é muito, muito legal para você perceber se você está ou não sendo rastreado. E uma observação. Isso aqui, pessoal, só funciona a partir do iOS 14, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Olha só, geral, atualização de software. Olha só, o meu iPhone, é um iPhone 8, está na versão 15.6.1, por isso que eu consigo utilizar esse recurso. Então, qualquer iPhone que atualizar para a versão 14, né, do seu iOS, você vai ter esse recurso. Então, pessoal, esse vídeo é para mostrar para você, que às vezes ficou com curiosidade de saber o que significa essas bolinhas aqui no seu aparelho. E para você também tomar cuidado com tudo que você faz no seu aparelho celular. Então, observa bem os aplicativos que você utiliza, confira se as bolinhas não estão aparecendo. E se estiverem aparecendo, veja se você permitiu com que esse aplicativo grave o seu áudio e a sua imagem. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, mais essa dica aqui de iPhone. Dicas rápidas que vão auxiliar muito vocês, né? Umas dicas muito bacanas que estamos trazendo aqui para o canal ADSISP. Então, se você gostou, deixe aí o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal ADSISP. Que Deus abençoe a vida de todos e até a próxima!